Olá, bem-vindo ao Fica a Dica, o podcast do Banco de Portugal para os clientes bancários. Hoje queremos dar-te uma dica sobre poupança. Sobretudo se estás a começar a tua vida profissional, é natural que sintas dificuldade em juntar algum dinheiro. Mas a verdade é que se, no início de cada mês, puseres de lado um pequeno montante, isso pode fazer toda a diferença na tua vida financeira. Ao fim de um tempo, já terás o teu fundo de emergência para enfrentar imprevistos e esta poupança vai ajudar-te a planear e concretizar os teus objetivos. Para fazeres crescer mais rapidamente a tua poupança, podes aplicá-la em produtos com capitalização de juros. A palavra parece difícil, mas é simples de explicar. Neste tipo de produtos, os juros, em vez de passarem para a conta à ordem associada, ficam eles próprios a render juros. São os chamados juros compostos. Enquanto os juros simples crescem proporcionalmente com o tempo, os juros compostos crescem mais do que proporcionalmente. Podes saber mais sobre o incrível poder dos juros compostos no portal do Cliente Bancário, onde encontras um simulador de depósitos que te permite comparar os juros simples e o juros composto. Também podes usar o simulador da poupança, disponível no portal Todos Contam, para simular o crescimento da tua poupança ao longo do tempo. Vai e vê com os teus próprios olhos. Informa-te e assume o comando da tua vida financeira. Fica à dica!